Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal Fácil e Saboroso. Na receita de hoje, nós vamos fazer esse bolinho de linguiça calabresa recheado com queijo mussarela. Olha que delícia! Então, vamos para a receita! Aqui na panela, eu vou colocar um fio de azeite e vou começar fritando a linguiça calabresa que foi ralada. Eu usei um ralador manual, ralei toda a linguiça e agora vou deixar ela fritar. Assim que ela já estiver frita, repare que ela reduziu o volume, eu vou acrescentar cebola ralada. As quantidades estão todas aí na descrição, passa lá para dar uma conferida. Refogo a cebola junto com a calabresa, acrescento cheiro verde. Tem bastante cheiro verde aqui porque fica muito bom. E depois que está tudo incorporado, eu vou acrescentar farinha de trigo. E agora eu vou mexendo delicadamente até homogenizar essa massa e vou cozinhar por cerca de sete minutos até que ela fique assim. Após sete minutos, ela cozinhou, eu deixei esfriar e agora vou fazer o bolinho. Pego uma porção do bolinho, o tamanho que eu quiser, dou uma amassadinha aqui, desse jeito. Coloco um pedacinho de queijo mussarela. Você também pode pôr catupiry se você quiser, fica bom. Aperto bem, faço a bolinha e agora é só passar no ovo batido e na farinha de rosca. E se você gosta das nossas receitas, já acompanha o nosso canal. Não se esquece de se inscrever aí, dá um like no vídeo. Não custa nada para você, mas nos ajuda demais. Vamos empaná-lo e aí está, prontinho. Agora nós vamos reservar. Vamos fazer com todos os outros. Vamos fazer todos os outros com esse restante de massa e aí está. Agora, óleo bem quente e vamos fritar até que fiquem bem douradinhos. Começou a subir o cheirinho de bolinho. Essa receita é muito fácil e saborosa e você vai ver o resultado no final. Fica incrível. Agora que já está douradinho, vamos colocá-los para escorrer numa redinha ou em papel toalha. Vamos fritar todos os outros e está pronto mais uma receita de comida de boteco. Olha aí. Olha que espetáculo, é incrível. É muito fácil. Agora vamos ver como ficou lá dentro aquele pedacinho de queijo que nós colocamos. Eu acho que aqui tem uma boa foto. Olha que delícia. E agora é só curtir e saborear essa delícia. Bom apetite, meus amigos. E até a próxima receita.